Os super robôs, que é igual ao humano, inclusive tem um rapaz que ele dá palestra e ele fez totalmente até as espinhas, e ele colocou o robô fazendo a palestra e ele do lado, bem sentado, na casa dele, só controlando no celular. Como seria isso? Olha, veja só, robôs, robôs eletrônicos, iluminados por IA, já é uma coisa obsoleta, os terrestres nem utilizam, porque é algo obsoleto. O que eles utilizam são robôs orgânicos, que é muito mais eficiente. Porque um robô orgânico é perfeito, ele é mais perfeito que um robô, que um ciborgue. Porque um ciborgue, por melhor que ele seja, uma hora ele vai se revelar, então ele não é 100% garantido. Então quando você quer infiltrar algum ser, você usa um robô orgânico, que é perfeito, 100% perfeito. Um ciborgue já é uma tecnologia obsoleta, se você usar como referência os extraterrestres. Então nesse caso, é totalmente obsoleto. Agora, essa era de robôs não vai prosperar. Com certeza a nossa linha evolutiva vai para um outro caminho. É claro que a Cabal programou uma linha evolutiva para o nosso planeta, só que todos os planos dos escuros não podem chegar até o seu destino final. Então eles não têm bala na agulha, eles não têm combustível, nem meios, nem recursos, para concluir os seus planos. Todos eles estão caindo, estão parando no meio do caminho. Entendeu? Então não existe isso daí. Então a agenda ONU-LULU 2030 não vai rolar, não vai acontecer, e nem tem como, nem tempo hábil eles têm para isso. Por isso que eles estão assim tão desesperados, porque realmente eles estão caindo. Eles estão ruindo, eles estão ruindo, estão quebrados, estão destruídos, estão falidos. Então, essa agenda de inteligência artificial, de robôs, essas coisas, isso tudo vai ficar para trás. Agora, pode utilizar inteligência artificial? Pode. De repente, você usando um supercomputador que controle, olha só, um supercomputador consciente que seja benevolente, que controle, por exemplo, robôs para fazer atividades domésticas, ótimo. Apesar que as pessoas vão ter muito tempo, eu não acredito nisso, porque as pessoas vão trabalhar só quatro horas por dia, então elas vão ter tempo, elas vão ter saúde, inclusive, para fazer as atividades domésticas. Então, eu acho que esse negócio de robô não vai ser descartado. Apesar que nós que vamos concluir a nossa linha evolutiva, nós vamos determinar o nosso futuro. Então, quando isso tudo acabar, nós vamos nos reunir, vamos dizer, vamos nos reunir e vamos concluir o que é bom para nós ou não. Nós vamos querer ter inteligência artificial, robôs, para trabalhar, para executar certas atividades? O que vocês acham? Sim ou não? Olha, quem sabe para fazer uma incursão pelo espaço pode ser positivo? Nesse caso, quem sabe? Então, isso vai ser tudo discutido e nós vamos chegar à conclusão. Precisa ter uma ideia, nós vamos discutir até a nossa aparência. Nós vamos decidir, entenda isso, até o nosso curso evolutivo, a nossa aparência, o nosso DNA. Olha, será que a gente vai alterar o nosso DNA? Eu acho que a gente podia mudar a nossa aparência, ter traços mais finos, parecer mais cumpriadeano, de repente as pessoas vão chegar à essa conclusão. Por que não? Sim, é uma possibilidade, nós vamos ter um leque de possibilidades que nós nem imaginamos. Então, nós vamos ter um poder de escolha, de decisão que nós nunca tivemos. Então, nós vamos poder até escolher a nossa aparência física. Olha que impressionante, mas não é prática, não, é definitiva. Ah, eu quero que minha orelha diminua um pouquinho, eu quero ficar assim, eu quero ficar mais magro, eu quero ficar mais muscular, maravilhoso. Então, as pessoas vão ter essa possibilidade também. Aonde eu vou viver, o que eu vou trabalhar, as pessoas vão decidir tudo. Hoje em dia, o mercado, o próprio sistema, é que decide o curso da nossa vida. Então, as pessoas não têm poder de decisão. Para nada. A maioria das pessoas, para vocês terem uma ideia, como nós não somos escravos, a maioria das pessoas trabalham pelo salário. elas não estão realizadas naquilo que fazem. Entendeu? Olha só que, isso é horrível. Então, por isso que tem tantos péssimos profissionais. Porque as pessoas simplesmente, ah, eu queria, ah, eu queria ser pintor, mas pintor não dá dinheiro. Mas eu queria fazer. Eu queria ser cozinheiro. Ah, mas cozinheiro, isso aí não dá dano. Ah, eu vou fazer um curso aqui de engenharia. O cara odeia engenharia, não tem vocação nenhuma para ser engenheiro, mas vai ser engenheiro, vai ser médico, simplesmente porque paga mais. Porque se eu for pintar quadros, eu não sei nem se vou conseguir sobreviver. Isso é horrível. Isso não vai acontecer neste novo mundo. As pessoas realmente vão ser senhores do seu destino. Se você quiser falar assim, ah, eu quero fazer cerâmica. É, o que eu quero fazer, eu gosto de fazer cerâmica. Você vai viver disso tranquilamente, sem nenhum tipo de preocupação financeira. Olha que maravilha. Então, essa era, hoje em cada cinco pessoas, quatro estão preocupados com a economia e com a sobrevivência. Isso é escravidão. Então, as pessoas não vão ter esse tipo de preocupação. Os extraterrestres não se preocupam com o dinheiro, mesmo porque eles nem dinheiro têm. Nem existe esse negócio de dinheiro. Então, eles não se preocupam com a sobrevivência. Eles se preocupam com a espiritualidade. Eles se preocupam em ajudar os outros. Olha que interessante. Fazer serviço aos outros. É isso que eles se preocupam. Eles não têm essa preocupação. Não existe isso. Então, independente do que você queira fazer, você vai poder fazer e você vai conviver com pessoas que tenham o mesmo pensamento de você. Sejam próximas. Aquele próximo, mais próximo ainda. Que tem tudo em comum. Ah, ele gosta das mesmas coisas que eu. Ele gosta, ele tem os mesmos gostos. E nós vamos conviver com esse tipo de pessoa. e vai ser assim que serão formadas as comunidades, que serão verdadeiras famílias. Então, a nossa concepção de família, de realidade, também vai mudar completamente. Porque, imagine vocês, nós convivemos com nossos pais 50 anos, então, a gente já tem uma proximidade muito grande. Só que, se nós, se fosse ligado à nossa memória e nós tivéssemos consciência das nossas vidas passadas, tudo isso mudaria de uma hora para a outra. Então, a pessoa que você acha que é tão próxima de você, você vai ver que não é tão próxima assim. Porque você conviveu com pessoas mil anos. Poxa, mil anos com uma pessoa. Outra, eu vivi com 50 anos. Então, com certeza, você tem uma intimidade muito maior. Só que você não sabe. Você foi apagado da sua memória. Você não tem consciência disso. Então, quando isso for liberado, a nossa concepção de realidade, de família, vai ser completamente modificada. Vai ser outra visão. Olha, eu convivi com essa pessoa, eu convivi com um andromedano, eu tenho uma família em Andrômeda que eu passei quase mil anos com eles. Então, essa visão de família que nós temos aqui vai ser amplificada.